O terreiro secou, comece a molhar Tome seu lugar que o brinquedo chegou e já vai começar O sol já vai se pôr, que venha o luar Que venha cantar, todo bom cantador, fazer rir e chorar Mas o terreiro secou, comece a molhar Tome seu lugar que o brinquedo chegou e já vai começar O sol já vai se pôr, que venha o luar Que venha cantar, todo bom cantador, fazer rir e chorar Hoje a noite é sem fim, hoje nada ruim Hoje eu vou batucar, vou pra todo lugar, com você junto a mim Vem comigo dançar Vem comigo dançar Tome seu lugar Tome seu lugar Dia Hoje a noite é sem fim, hoje nada ruim Hoje eu vou batucar, vou pra todo lugar com você junto a mim Hoje a noite é sem fim, hoje nada ruim Hoje eu vou batucar, vou pra todo lugar com você junto a mim Vem comigo dançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar O terreiro secou, comece a molhar Tome seu lugar que o brinquedo chegou e já vai começar O sol já vai se pôr Que venha o luar Que venha cantar Todo bom cantador faz aí de chorar O sol já vai se pôr O sol já vai se pôr